Olá, geniais criadores de gambiarras! Eu sou o Leandro Felipe e sejam muito bem-vindos ao meu canal! E a partir de agora eu vou descobrir junto com você o que eu recebi através da minha caixa postal por um inscrito. Sim, meu amigo, se você não sabe, eu tenho um endereço de caixa postal onde as pessoas podem me enviar o que elas quiserem para serem transformadas em uma futura gambiarra, beleza? Então, chega de enrolar, vambora pro vídeo, porque é logo depois da vinheta, vai! E essas duas caixas foram enviadas pelo mesmo inscrito, o Vinicius Christman Stefano. Que ele até colocou aqui entre parênteses, Vinicius de óculos, que é a imagem que ele usa na conta do YouTube. Então tá aqui, vamos descobrir o que tem dentro dessas duas caixas. Eu vou começar pela caixa menor para manter o suspense na caixa maior. Então vamos lá, vamos abrir isso daqui para começar a ver o que tem aqui dentro. E as ideias vão surgindo conforme a gente vai olhar o que tem aqui dentro, o que dá para ser feito com tudo isso que ele enviou. Então vamos lá! E vamos abrir a caixinha menor, conferir se tá tudo gravando direitinho. Vamos lá! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver! O que é isso? Ei, ei, ei! O que é isso? O que é isso? Pera aí, pera aí que eu tô... Tá me dando nervoso que eu não tô conseguindo abrir a caixa. Consegui! Mas o que é isso, gente? Olha, é um... Não sei. Eu não sei o que que é isso. É pro... Tá escrito alguma coisa aqui, eu não tô conseguindo ler. Não tenho a mínima ideia, não tem uma descrição embaixo. Não sei o que que é isso. Temos aqui a fonte também. Disso daqui, que eu não sei o que que é. Vamos ver outra fonte de energia. Não, eu acho que é essa aqui que é a fonte de energia dele, por causa do conector aqui embaixo, ó. Essa conexão aqui é bem parecida. Rapaz, o que que é isso aqui, gente? Tem um negócio embalado aqui? Ah, tem. Acho que tem alguma coisa embalada aqui dentro, hein. Vamos ver, vamos ver. Olha, vários componentezinhos eletrônicos. Vários componentezinhos. Um pendrive também. Eu gosto dessas coisinhas porque dá pra usar na minha série decorativos com sucata. Muito bacana. Tem até uma teclinha extra aqui, ó. Se fosse a letra K, ia ser a maior coincidência que a letra K do meu notebook quebrou. A tecla K. Olha, uma luminária daquelas de... E você cola na parede. Tem até esses ímãs aqui. Deixa eu ver se ele tá... Tá, tá funcionando. Esses dois ímãs aqui. Você cola na parede, coloca as pilhas. E pode iluminar aí, ó. O caminho. Bem bacana, bem bacana. Isso aqui seria... Deixa eu ver aqui. Possível problema. Trava durante o uso. É, suporte de pilha tamanho errado. É isso mesmo? Suporte de pilha tamanho errado, é? Vamos ver. Hum, mouse sem fio. Vê se tem mais alguma coisa. Ah, temos uma carta que ele deixou aqui embaixo. Vamos ver a carta, né? Como é que sabe, a gente descobre o mistério desse negócio aqui. Vinicius C. Stephanon. E agora, pô? Eu que não queria cortar esse selinho aqui. Acho que eu vou abrir pela lateral. Já até arranhei um pouquinho. Tentar cortar aqui bem devagarzinho pela lateral. Aí eu corto a carta, já pensou? Ah, consegui. Aí, que aí a cartinha fica inteira, o selo. Vamos ver agora. Grava, tá aí. 20 de maio de 2021. Leandro, mestre da gambiarra. Encontrei mais alguns itens que acredito que possam servir de inspiração para mais alguns projetos. Não tenho certeza, mas acho que o mouse e bluetooth talvez ainda estejam funcionando. Queria te pedir para ajudar a divulgar o meu canal, Vinicius de Óculos. Você me inspira a tentar fazer vídeos também. Olha atrás. Abração. No outro pacote, carta, esqueci de mencionar o e-mail. É, galera. O canal do Vinicius vai ficar aqui na descrição, beleza? O canal dele está aqui embaixo na descrição. Vou colocar o link aqui para vocês seguirem ele. Bom, vamos ver o outro pacote. Lembrando que o canal do Vinicius está aqui embaixo na descrição. Vou me organizar aqui rapidinho e vamos ver o que tem na outra caixa. E vamos para a nossa segunda caixa. Essa caixa gigante aqui. Vamos tentar abrir. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Ixi, isoporzão gigante. Opa! Olha isso daqui! Gente! Olha! Caramba, cara! Que isso! Gente! Como é que eu tiro esse plástico? Nossa, que legal, gente. É tipo um... Como diz aqui na caixa, é um mini laboratório. Que isso! Mas isso aqui é uma relíquia. E vamos ver a outra carta aqui. Gravata aí, 19 de maio de 2021. Fala, mestre das gambiarras. Optei por escrever a mão para dar uma nostalgia em tempos de tanta tecnologia. Vou confessar, estive afastado do seu canal, mas nunca esqueci seu trabalho. Acompanhei seus vídeos nas primeiras versões da saga da Estrela Lagarta. Até o Toy Makeover com sucatas. Até vídeos em collab com a arquiteta desafiando os gastos. Vi sua barba crescer, virar cavanhaque, depois bigode e voltar de cara lisa. Vi usar blazer, ou seja, vi seu sucesso crescer. O que sempre mais me cativou foi o seu jeito simples e humilde de gravar e apresentar. Vibrei quando patrocinadores chegaram e enviaram materiais para fortalecer a sua oficina. Então eu estava organizando os armários e reencontrei este meu velho mini laboratório. Lembra das antigas enciclopédias? Aquela coleção de livros com informações desde histórias, ciências e conhecimentos gerais? Era nosso Google analógico, até quase final da década de 90. Então o mini laboratório é um brinde para quem comprava a enciclopédia na década de 70. Não pensei duas vezes. Vou enviar para o Mestre das Gambiarras. Espero que possa aproveitar em suas experiências. Olha só o recibo de compra. Grande abraço. Ele falou para dar uma olhada no recibo de compra. Ah, está aqui, quase que passou. Caramba, de 1900 e... deixa eu ver se vocês conseguem ver. 1970, 91 cruzeiros. Aqui, ó, 91 cruzeiros. William Arthur Stefano, 91 cruzeiros. Porto Alegre, novembro de 73, hein? Caramba, cara. Isso aqui eu não sei nem como que eu... Isso aqui... Eu estou até com pena de tirar da caixa. Gente, que bacana. E está aqui, meus amigos. Olha só que relíquia, que coisa bacana. Eu confesso que eu estou com a pena danada de tirar isso aqui da caixa. Porque parece que nunca foi usado. Está muito bem embalado mesmo. Olha isso. Olha, eu vou entornar tudo aqui. Bom. Vou tirar mesmo assim. Tomara que eu consiga dobrar direitinho depois. Espera aí, deixa eu entender esse plástico bolha. Estou com a pena de abrir. Dá só uma olhada nisso. Tanta coisa legal, tanta coisa interessante. Esses eram os kits que eram vendidos na nossa época de infância. Para as crianças brincarem, experimentarem. Hoje eu não sei se existe ainda esse tipo de kit, né? Mas eu sei que é basicamente o que eu faço aqui no canal. Tentando usar o que eu tenho disponível. O que eles fizeram aqui foi pegar as peças mais comuns. Fazer algumas peças mais comuns para serem usadas. Como se fosse aquele brinquedo Lego, né? Como se fosse um Lego de experimentos. E aí você pode combinar várias coisas. Pode montar, pode desmontar, pode fazer vários experimentos. Tem muita coisa bacana aqui. Olhando assim à primeira vista, parece que é uma coisa mega complicada. Que você não sabe nem por onde começar. Mas tem muita coisa legal aqui. Muita coisa que é praticamente a essência do meu canal, né? Que é pegar essas coisinhas aqui, esses componentes e transformar em outras coisas, né? No caso, como eu falei agora há pouco, já são peças prontas para fazerem vários tipos de kit. Experiências. Que tem também o manualzinho. Deixa eu ver aqui em algum canto. É melhor eu tirar isso daqui. Bom, aqui eu tenho o manual indicando o que é cada coisa. O manual com várias experiências que dá para fazer com esses componentes. Para as crianças aprenderem sobre eletrônica fazendo os testes práticos. Muito bacana, eu amo esse tipo de livro. Mas alguns fios que eu não sei se faziam parte do kit. Porque parece que são um pouco mais modernos. E aqui eu tenho também essas... Deixa eu ver o que é isso aqui. Peça número 48, por exemplo. Vamos ver o que seria a peça número 48. Tecido de polímero. Depois vem papel alumínio. Folha de alumínio. Deixa eu ver. Número 126. É isso? Peça número 126. Papel busca polos. Nunca ouvi falar. Esse aqui. Número 47. Número 47 seria tecido de lã. Número 49, papel alumínio super fino. Tudo isso combinando para fazer as experiências, né? Muito legal. Muito bacana mesmo. Eu confesso que eu fiquei com a pena muito grande de tirar isso da embalagem. Porque está muito bonito. Muito bacana mesmo. E é uma coisa nostálgica, né? É uma coisa que fez parte da infância de muita gente. E quem sabe até iniciou muita gente na área da eletrônica, da robótica, do Arduino hoje. Cara, muito legal mesmo. Eu confesso que eu tenho até dó de usar em algum projeto. De fazer alguma experiência. É muito bacana, cara. Eu sei lá se eu tiro alguma peça para fazer algum projeto. Já estou de olho nesse potinho aqui. Mas enfim. Bom. Cara, sinceramente eu estou até preocupado. Vou guardar direitinho aqui porque é muito bacana isso tudo. É melhor guardar direitinho. Embalar bonitinho. Até eu pensar em uma coisa legal para fazer. Que eu acho que eu vou enrolar um pouquinho para fazer alguma coisa com isso. Está muito bacana, cara. E essa foi mais uma emocionante gambiarra postal. E eu quero agradecer muito ao meu amigo Vinícius por ter enviado esses componentes eletrônicos. Confesso que um deles realmente eu não sei o que é. Mas estou muito impressionado com esse kit que você me enviou. Com esse laboratório. Com esse mini laboratório. Eu não tive a oportunidade de ter um desses. Mas eu sei que fez parte da infância de muita gente. E que muitas pessoas viraram técnicos de eletrônica. Ou até mesmo profissionais em robótica, mecatrônica. Por causa desses kits. Cara, muito obrigado mesmo de coração. E lembrando que o canal do Vinícius vai ficar aqui embaixo na descrição. Quem puder se inscrever e dar uma força lá para o canal dele. Vai ajudar pra caramba, beleza? Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você também quiser mandar alguma coisa que possa ser transformada em um projeto nesse canal. O endereço da minha caixa postal está fixa no primeiro comentário aqui embaixo, beleza? Valeu e até a próxima gambiarra.